Olá, eu sou a professora Rosângela Rodrigues da Educação Infantil N3B e esse aqui é o estudante... Matheus e Matheus. Hoje nós estamos aqui para ensinar a fazer... Tinta natural. Quais são os ingredientes, Matheus? Café, cola, frango e água. E água. Ah, então, depois de misturar todos os ingredientes, fica pronto assim. O Matheus agora vai demonstrar para nós um trabalho feito com a tinta natural. Pode fazer. Aqui na mesa já tem alguns trabalhos prontos que estão secando, né, Matheus? ään... E aí... ... E aí... Vamos lá. Pronto. Pronto. Matheus, o que tu aprendeu antes? A doce tem que me curar.